A sua esposa quer lhe expulsar, porque você é apresentador que está em capital, que não tem casa. Liliane de Moss é ridicularizado pelo painel do Fred. Isaac Nera dá uma pausa de dois meses na sua carreira musical. Gasso Franco, ou simplesmente rei da caneta, é interrompido na estreia da sua nova obra musical, no show do Fred. Essas e outras fofocas vão fazer parte desta edição. Estás curioso? Let's go! Liliane é esmagado brutalmente pelo painel do Fred. Tudo começou quando um produtor de eventos em Nampula organizou um show no campo de futebol de Namicopo, cujo os grandes artistas do cartaz foi Liliane de Moss e Mr. Amar. A chegada do Liliane de Moss foi triunfal, acompanhado pelas seguranças Carlos Mojo e também pelo povo de Namicopo. Crianças velhos, por que não dizer todas as idades? Isso não foi diferente com o Mr. Amar, que também chegou acompanhado de seguranças motos caros. Ali parecia que chegou um Kanye West dos Estados Unidos da América, mas foi um show com artistas locais, porque o campo estava cheio. E alguns internautas compararam que a Lisa, muito menos o Mr. Amar, não conseguiriam encher um campo daquela dimensão. O Liliane de Moss fez um mega concerto e nota-se que o Liliane tem o seu público que gosta do que ele faz, apesar que ele canta tão mal. O Mr. Amar também fez o seu show. É de conhecimento de todos que Mr. Amar é o mais velho. Ele tem uma estrada no que concerna a música norte-a e pai grande, enquanto que Liliane de Moss é mais novo. Ele está no mercado, sensivelmente um ano e meio, se eu não estiver equivocado. Liliane movimenta o showbiz na zona norte. Ele é o rei. Ele é o mais popular em relação ao seu oponente. De recordar que Liliane de Moss não sabia que a Turma A estaria no mesmo palco e foi surpreendido com o seu oponente da Turma A. Após o mega show do Liliane de Moss e Mr. Amar, dividiu muitas opiniões dos internautas que Quem é o mais famoso? Liliane de Moss ou Mr. Amar? O Fred e o Cias não podia ficar de fora nesse barulho todo. E ele, como adora tocar onde não se pode tocar, acabou cometendo mais uma falha, assemelhante de outras falhas. Foi na edição da segunda passada, ele e o seu panel comentaram em torno do espetáculo que aconteceu na zona norte-a do país. Nesse caso, no bairro mais popular de Moçambique, Namicopo. Eles disseram que Liliane de Moss não passa de um palhaço. E de palhaço também não tem nada, não canta nada. Ele é apenas um animador das redes sociais. Enquanto que Mr. Amar é um cantor de verdade. Tem uma estrada. O debate deles não podia não chegar nos ouvidos do Liliane de Moss, o cantor mais famoso da zona norte. Neste momento, vamos admitir, nota-se isso nas suas redes sociais. É aí onde começa a rivalidade entre o Liliane de Moss e o Fred de Cias. O Liliane de Moss cuspiu umas verdades e tocou na ferida. Acompanhe um pequeno vídeo amador que ele filmou. Até já. Você vai dizer, não depende de você, a me tocar, a mim, você frente. Agora, até toca o qual, o qual, o que é você. Você depende da sua esposa. Então, você sabe muito bem, não depende de mim. Deixa acumular maluco, já ir, aí, no show, trocolar Liliane. Para que eu também não depende de você, você frente de Cias, estou a lhe avisar. Você está a dizer, não depende de Liliane. Agora, deixa. É, você avisa o que eu sempre falo. Qualquer promotor que chama músico, tem que valorizar. Você, como apresentador, não fala mal quando chama colegas no show. Fala, trata a sua cena. Agora, você está a dizer, eu não depende de Liliane. Quem depende de você? Você depende da sua esposa. Isso é sentimental. Um homem depender da esposa. Não tem nada. Isso é um aviso, aí, na televisão. Seja a primeira vez, já a última vez. Eu estou a lhe avisar. Não é só acumular aí com fome, falar Liliane. Esquecer. Fica feio um apresentador, viver em casa da sogra. E eu, não vou lhe deixar você sem falar, eu vou deixar falar de Liliane. Isso, eu prometo. Vocês também não podem chamar músicos de muito longe. Nós também somos capazes. Nós também temos tudo. Nós temos também o corpo de osso, de ouro, para fazer encher o povo. Então, seja a primeira vez e a última vez, ou seja, trocolar músicos. Fala a sua life dela. Eu não tenho casa. Eu estou a viver mal. Estou com colegas aqui que estão me a pedir socorro. Estou com colegas aqui. Isso, pode falar. A gente vai lhe ajudar. Seja a primeira vez e a última vez. Frete, frete line. Frete, frete line. E eu aviso, repito novamente, não fala mal a imagem da zona norte. Nós somos pessoas iguais e vocês aí, caros que estão a usar aí, nós também usamos. Isso pode ser verdade. O que Liliane de Mose falou. O vídeo percurtiu tanto até chegar aos ouvidos do articulista cultural Altino Mandelaz. Nós sabemos que Altino e Frete não tem uma boa relação e não podia ser diferente. O Altino também deu uma pimentada na ferida que o Liliane tocou, dizendo, vamos ver aqui. Eu só quero saber quem anda a dizer aquelas verdades ao Liliane. Há um espião naquela casa que precisa ser desmantelada. Está a detonar muitos segredos. Rematou o Altino Mandelaz em jeito de provocação. Os internautas apontam que o Frete é mestrado em destruir carreiras dos cantores da praça. Ele é especialista em trazer conflitos entre os cantores. Será verdade ou mentira? Deixa o seu parecer aqui embaixo. Eze Kineira dá uma pausa de dois meses na sua carreira musical. Ele deixou um comunicado na sua página do Facebook. Vamos ler esse comunicado. Comunicado. Informamos que por motivos de força maior, as atividades do artista Eze Kineira serão interrompidas durante os próximos dois meses, sendo cancelados todos os compromissos agendados no mesmo período. O artista agradece a todos pela compreensão e esclarece que a pausa é necessária para o seu bem-estar e definição dos próximos passos de sua carreira. Pelos inconvenientes causados, pedimos as nossas sinceras desculpas. Maputo, 16 de junho de 2023. Miguel Morgado. Agenciamento e direção artística Eze Kineira. Eu ainda não percebi bem se a esclareceram quais são os motivos, mas o bem-estar, ok. Por meio, ainda os motivos não foram esclarecidos aqui. Eu acho que nessa pausa podemos esperar um álbum, porque o Eze Kineira ainda não tem um álbum no mercado. Gasto Franco ou simplesmente o auto-intitulado o Rei da Caneta viu-se a ser interrompido na estreia da sua nova música com o tema Aviator no show do Fred. E o PCA alega que a música não passa de uma publicidade a uma empresa de jogos. O cantor foi obrigado a cantar outra música que não estava no alinhamento naquele dia. O Rei da Caneta ficou irritado com o comportamento do Rei dos Bifes. Todo programa de televisão tem uma produção cujo a mesma deveria escutar primeiro a música antes de entrar no ar. Aquilo foi uma autêntica vergonha com o nosso cantor. Fred Josias irrita-se com beleza em pessoa. O facto de ele estar sempre a falar que o Fred é um burro, é um péssimo comunicador. Só ele entende de entretenimento, o resto é zero. Foi na edição do dia 15 de junho de 2023, onde o Fred desabafou o Gerardo. Acompanhe esse desabafo. Em suma, dizer-vos o seguinte, eu ouço muito que eu sou burro, eu ouço muito que eu sou um péssimo apresentador. Eu ouço muito que eu não sou estudado, não sou letrado. E eu respeito para todos aqueles que compactuam da mesma ideia, do mesmo pensamento. Eu respeito opiniões, porque se eu não respeitasse opiniões, eu não estaria aqui. E uma das pessoas que insiste me chamando de burro, ela vai me chamando de burro, vai me chamando de burro. É o beleza em pessoa. O beleza em pessoa é uma das pessoas que insiste, está tentando transmitir esta mensagem que eu sou burro. Que eu sou burro, eu sou, eu sou, eu sou, eu não gosto de falar deste cara, mas o programa meu eu posso falar de quem eu quiser. E o cara insiste que eu sou burro, que eu sou um péssimo comunicador. Agora vamos lá calcular o seguinte, eu sou burro, sou um péssimo comunicador. Uma das pessoas é o beleza, ele insiste, ele tenta. As pessoas já sabem que eu não sou letrado, as pessoas sabem que eu não estou na universidade. Eu em particular já falei isso. Eu não sei porque as pessoas insistem falando aquilo que eu já disse. Eu já disse aqui, eu já falei aqui, que eu não fiz o curso de jornalismo. Eu falei, já falei. Mas as pessoas, principalmente este jovem beleza pessoa, parece que tem uma agenda com a minha pessoa. Mas é importante dizê-lo e quero lhe dizer de uma vez por todas, meu rapaz, estás a perder todo o tempo comigo. Eu não sou de responder porque eu estou com consciência limpa e não sou um jovem com segredo. A minha história de vida é um livro aberto. As pessoas sabem de onde eu venho, as pessoas me conhecem. Nunca menti que tenho um diploma, nunca falei isso. Eu já falei que sou formado em jornalismo, eu já falei que tenho um diploma, nunca falei isso. E eu aprendi com o tempo. O português ainda estou a aprender. O vocabulário ainda estou a aprender. Mas bro, você não acha que está a perder seu time? Toda hora o Fred é puro. É um péssimo comunicador. Vamos fazer assim um pequeno exemplo. Você é letrado, você é tão inteligente. Que quando faz os teus vídeos sem falar da minha pessoa, você não tem likes. Os teus vídeos só tem visibilidade quando você fala da minha pessoa, do burro, do tipo que é um péssimo comunicador. É incrível que ele é um bom comunicador. Eu conheço esse rapaz. O Beleza em Pessoa já foi meu repórter. Eu já falei isso antes. Quando eu trabalhava na TV Sucesso, ele já foi meu repórter. Ele já trabalhou na TV Sucesso e foi meu repórter quando eu fazia o programa batido. E eu sei que sempre o sonho dele foi ser um apresentador. Ele sempre sonhou ser um grande apresentador. Agora eu não sei o que aconteceu, porque é que ele depois não deu continuidade. Mas é incrível que ele me chama burro todos os dias. Peço o comunicador. Mas sempre que ele faz um vídeo que não está relacionado com o burro, ele não tem like. Ele não tem visualizações. Mas sempre que ele fala do burro, a página dele explode, mano. Ele tem mais visualizações. Agora presta atenção. O que eu estou querendo lhe dizer, irmão. Não perca o teu tempo comigo. Eu só estou falando porque, não porque me abalo com os teus vídeos, com os teus comentários. Não me abala nada, pai. Eu conheço este mercado. E os demais que vão me mandando vídeo, pensa, não, eu sei o que é isso. Eu que fiz isso. Eu que criei isso. Eu que trouxe bifes em Moçambique. Eu sei o que é isso. Então nada me abala e muito menos você. Só eu acho, o conceito que eu queria lhe dar agora, estás a perder tempo comigo, rapaz. Mas eu estou falando isso, sabes por quê? Porque eu percebo que, ainda não te percebesse que estás a perder tempo comigo. Estás a perder time, meu. Você é estudado eletrário. Faz vídeo espetacular. Gosto, inclusive eu gosto dos teus conteúdos. Não esqueça de subscrever-se no canal e seguir a nossa página do Facebook. Tchau. Até o próximo vídeo.